Foram dois anos de muito trabalho e a alegria em ver um sonho concretizado é a recompensa. A Casa São Francisco foi inaugurada com a celebração da Eucaristia, presidida pelo Bispo Auxiliar de Fortaleza, Dom Júlio César. Ela será um complexo de ressocialização e abrigará ex-moradores de rua para a formação social e espiritual, um sonho que já vem sido construído há alguns anos. Mais um sonho que se concretiza no coração do carisma, no coração da igreja, no coração da comunidade e isso para a gente é um marco, uma alegria imensa dentro do coração de cada um de nós que vai poder exufruir desse espaço. A Casa São Francisco foi construída dentro do céu, um condomínio formado por 23 instituições com carismas e missões diferentes, mas com um único objetivo, a unidade. E fazendo acontecer algo que é novo e único dentro do coração da igreja. Então com certeza um novo carisma que vem para somar e para se doar junto de todos os outros que já estão aqui. O Condomínio Espiritual Irapuru doou para a comunidade uma grande área dentro do céu para a construção de um centro de reabilitação social, de ressocialização, casas de retiro, casas para a comunidade e vida e inúmeros outros projetos do LUMEN. Todos os projetos da obra LUMEN são financiados por pessoas que proporcionam dignidade e transformação para os acolhidos através do projeto Ser Feliz Fazendo Outro Feliz. Isso acontece por causa de você doador, por causa de você bem feitor, que acredita, que confia no trabalho, que vê tudo isso tendo um retorno, não financeiramente, mas em formas de vida, né? Vidas transformadas, pessoas tendo seus sonhos devolvidos, esperanças, elas voltando a nascer dentro da gente. E isso é algo que não tem preço. Vidas transformadas, pessoas tendo seus sonhos, esperanças, elas voltando a nascer dentro da gente.